Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente trouxe aqui top 3 ações para iniciantes. São ações mais perenes, são ações mais seguras, são ações que o iniciante olha e fala, ah, vou estudar porque parece ser ótimo o negócio. Boas empresas, ser sócio de boas empresas, bons negócios, né turma? E aí a gente sabe que tem muita gente começando do zero, é o que a gente quer para o brasileiro. Você compra hoje com menos de 10 reais tem ações na Bolsa de Valores, que era turá, tem como investir, tem como começar esse sonho de estar na Bolsa, que a longo prazo é vencedora. Vamos dar uma olhada, turma? A gente aqui precisa explicar o que eu levaria em conta nessas 3 ações para escolher. Eu gosto da ideia, minha carteira, 75% é focada em dividendo e 25% em crescimento. Então, para mim faz diferença, os dividendos, porque eu olho bastante, mas eu também quero uma boa empresa. Não adianta só pagar dividendo e a empresa ser ruim. Não, aí tem que ser uma empresa boa. Então, turma, eu também gosto de empresa de crescimento, por isso que eu tenho 25%, porque eu invisto, a empresa cresce e bota dinheiro no meu bolso. Mas, como eu falei, eu gosto de ter uma carteira defensiva, uma carteira estratégica, aquele time de futebol estratégico ali, também eu gosto. Tá bom, turma? Tem gente que gosta de empresa só de dividendos, tem gente que gosta de empresa de crescimento. Eu, Carol, particularmente, não aconselho você a ter só empresa de crescimento, porque às vezes a minha empresa está ali, está começando, ainda não está tão estabilizada. Então, essa é a minha opinião. Tá bom, turma? Agora, preço importa? Sim, porque tem horas que está na oportunidade. Você fala, opa, a bolsa ali, a empresa despencou. Na pandemia, menino, QI, alto, Renan. Eu fiz uma festa. Por quê? Não, 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 peraí. Uma festa para comprar ações. Foi muito triste. Então, porque bateu em todo mundo, ficou na baixa, era oportunidade. Sim. Isso não era segredo. Pô, eu comprei a Randon baratíssima. Sim, aí valorizou. Já resgatou investimento, mas você está no seu portfólio. Está lá. Está rendendo. Teve muita gente, claro, né, pessoal? A gente não queria que isso tivesse acontecido. Mas, na parte investimentos, tinha muita oportunidade. Então, preço importa? Sim, importa, tá, turma? Principalmente porque a empresa pode estar num momento barato. E tem empresa que é líder, tem empresa que está redonda, tem empresa que vai crescer muito ainda. Quer dizer, tem potencial, tem muita empresa. Agora, como é que eu sei se aquela empresa está cara ou está barata? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Turma, o que eu acho, tá? Se você quer investir para aposentadoria, né, é só você fazer um cálculo, na minha opinião, faz um cálculo ali do preço teto, tá? Que você deve pagar na ação, de acordo com o que ela remunera de dividendo. Como assim, Carol? Taxa de remuneração que é um consenso. Eu, Carol, gosto. Mais de 6% ao ano, tá? Isso aqui eu olho. Ou seja, para ser uma boa pagadora de dividendos, na minha visão, tá, gente? A empresa precisa ter no mínimo 6% pagando ali de dividendos. Tá? Para calcular, Renanzinho, põe na tela, porque muita gente quer saber como calcula o preço teto. Né? Para calcular, você deve pegar a média dos últimos 5 anos de dividendos da empresa e você divide por 6%. Tá legal? Fica tranquilo, volta para mim, tranquila, porque eu vou mostrar isso na prática, para você ficar tranquilo e saber como é que é. Vamos dar uma olhada nas empresas? Renanzito de ouro. Morando na frente, você está muito metido. Menino golfinho. Menino golfinho morando de frente para o mar. Mas vai na praia, viu, criatura? Vai para a praia. Se não eu vou lá morar lá na praia grande, você vai ver. O nicho pega. A empresa que eu trouxe, gente, é uma empresa que tem mais de 17 milhões de clientes. É uma empresa que está no seguro. Na minha opinião, é uma empresa que está no ramo, né, automotivo. E eu trouxe aqui, né, investe em casa, empresa, seguro, né, previdência. Enfim, tem um lucro líquido de 105,3 milhões, só no primeiro trimestre de 2024, né, teve um aumento de 147,8% em relação ao mesmo período lá, primeiro trimestre de 2023. Por que a gente quer saber do lucro líquido? Porque é, de fato, a parte do lucro que a empresa vai dividir com os acionistas. Tem um bom lucro líquido, opa, a gente já abre os olhos e fala, ah, agora vem para mim também. E é isso que a gente quer, né, quanto maior o lucro, mais a gente recebe. A não ser que a empresa, às vezes, ainda está fazendo boas aquisições. Mas aí a empresa está falando, opa, vou fazer aquisições positivas, e isso também interessa para nós. Vamos falar da empresa Porto Seguro. Quem nunca ouviu falar? Porto Seguro. É extremamente famosa. É muito famosa. É a maior marca de seguro do Brasil. Inclusive, posso fazer uma bem? Claro. Para ser metida também? É o seguro do meu carro. É uma garota golfinha. É uma garota golfinha. É uma garota golfinha. Vamos dar uma olhada aqui? A gente vê a cotação hoje, R$30,00, aproximadamente. Tem subido para cima, 7,54%. O PL está muito bom, em 7,54%. PVP, 1,55%. E o dividendo de entrega, 5,11% nos últimos 12 meses. É uma baita empresa. Não tem jeito, tá? A gente vê aqui alguns indicadores. A margem líquida, 7,70%. Aqui a gente vê a dívida líquida sobre EBITDA negativa. A empresa está redonda. Não tem dívida, está excelente. O ROI da empresa, para mim, acima de 10%, eu gosto. 20,59%. E o crescimento de receita, 13,10% nos últimos 5 anos. Olha o checklist. Sabe qual a nota? 10 de 10. É aquele aluno que passa. A empresa tem crescimento de lucro, a empresa tem ROI acima de 10%, tem mais de 5 anos de bolsa, possui liquidez diária, ou seja, negociável mais de 2 milhões por dia. Empresa redonda, né, gente? E o dividendo? Olha lá, o atual 5,11%, mas o médio em 5 anos, que muito interessa para nós, acima de 6%. E aí, vamos mostrar, Renan, o preço teto. Nós falamos aqui. Então, vamos dar uma mostrada? Não adianta a empresa ser espetacular e estar caríssima na minha visão para quem está começando. Tá bom, turma? Então, vamos dar uma olhada. Média, põe na tela, Renanzinho. Média de dividendos nos últimos 5 anos para ficar mais justo. Olha lá, a Porto pagou R$1,89 em dividendos por ação. Então, a gente faz o cálculo, R$1,89 dividido por 6%, dá R$31,58. Então, preço teto, para a Porto em 2024, é R$31,58. Certo? Pagando até esse valor na ação, você vai ser remunerado, aí remunerada dentro dos critérios de mercado, para você entender se é justo. Tá bom, turma? Agora, se você, volta para cá, for investir com um preço maior, tem gente que quer fazer reajuste de carteira. O ideal é você ficar de fora, tá, turma? Cuidado para não pegar a empresa na hora que ela está lá no teto, caríssima. Tem oportunidade aí, eu estou vendo empresa que tem ótimos resultados baratos. Agora, nós vamos falar de um setor que é um setor filé mignon da Bolsa, na minha opinião, que é o setor de energia elétrica. Ah, esse é o filé mignon. Filé mignon aqui. Eu adoro, tá? Eu tenho na carteira, eu vou continuar tendo, é aquela parte defensiva. Aconteceu alguma coisa grave? O setor de energia elétrica continua ali, né? Firme e forte. Firme e forte. Dentro da energia elétrica, desse setor, desse segmento, a gente tem geração, a gente tem transmissão, que é o filé mignon ali, distribuição e comercialização, e filé mignon, na minha opinião, transmissão. Então, vamos falar aqui, a gente sempre tem um suspense, para ver se a galera presta atenção para ficar até o final. Essa empresa, tá, gente, ela atua em 17 estados do país, sendo responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo sistema interligado nacional. Teve um lucro de R$ 409,2 milhões no primeiro tri de 2024, teve um aumento de 33,7% em relação ao mesmo período de 2023. Investiu mais de R$ 835 milhões em reforço e melhoria das linhas de transmissão, tá, gente? O primeiro tri de 2024 é importante. Tem um valor de mercado de R$ 18 bilhões e o patrimônio tá avaliado em R$ 18,52 bilhões. Essa empresa é a transmissão paulista. Vamos dar uma olhada nos indicadores? Olha lá. Cotação hoje, R$ 24,42, variando pra cima, 4,93%, PL excelente, 5,88, ou seja, 5 anos e 88 aproximadamente pra você ter o seu dinheiro de volta investindo na empresa. PVP mostrando desconto. Olha o descontinho ali, 13%, tá em 0,87 e dividend de entrega em 8,98% nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada em outras informações? Olha a margem líquida da empresa, excelente, acima de 10, 41,30%. A dívida líquida sobre EBITDA tá super ok, 1,97, até 3 a gente fala que tá ok. ROE, retorno dos acionistas que investem na empresa, acima de 10%, gosto, 14,77%. Tem caixa, viu, Renan? Liquidez corrente que é pra pagar as dívidas de curto prazo de 12 meses, tá ali, 3,08 acima de um aceitável. Olha a nota ali, 9 de 10. Excelente, aluno, né? A gente vê aqui, dividendos de atual, quase 9%, e o médio em 5 anos, 8,13%. E a gente trouxe uma última empresa. Só que antes disso, nós vamos pedir o que? O like. Dá o seu like, viu, criatura? Senta o dedo no like porque o YouTube gosta disso. O YouTube fala, opa, vamos passar esse vídeo pra mais pessoas. Tem muita gente começando na bolsa, tem gente que tá ali, né? Graças a Deus, o brasileiro começando a investir e você vai ajudar muito. Então, dá o like. Eu sei, criatura, que você vai dar porque a turma aqui é legal. Eu respondo todo mundo, a turma é muito gente boa. São cheirosos, são pessoas incríveis. Meninos e meninas golfinhas. Então, turma, já dá o seu like, se inscreve também no canal porque se às vezes caiu aqui de paraquedas, você já viu, opa, já vou me inscrever e ficar por dentro. E a última empresa que nós trouxemos é uma empresa que tá no segmento que é muito importante, que é o segmento de petróleo, né gente? Pra economia mundial é muito importante. Petróleo e gás natural. E aí, a gente vê, ela é a maior empresa hoje, independente do setor, certo? Ela é privada e ela tem um enorme diferencial. Ela não tem intervenção política porque isso daí interfere bastante. Nesse setor interfere bastante. E aí, vamos falar dela, olha lá, é uma empresa que vem com, só vem subindo, subindo no primeiro trimestre de 2023. Olha lá, ela produziu uma média de 88,3 mil barris de petróleo por dia. É isso mesmo que você ouviu. por dia, tá gente? Conseguiu no mesmo período reduzir a emissão em 7% de carbono, que é importante. Tá listada ali na B3 com um valor de 40,87 bilhões, só pra você saber, viu? E tem um patrimônio em 5,06 bilhões. Nos últimos 12 meses, lucro de 5,06 bilhões. Tem grana no bolso. E essa empresa, eu falei lá atrás dela. Empresa de crescimento, pra mim, vai crescer. Tá ali fazendo aquisições. É a PetroRio, a Prius 3. Como essa empresa subiu? E tende a subir mais, na minha opinião. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Hoje, cotação R$45,82, variando pra cima, 2,08%. PL tá ótimo. 8,07, PVP em 2,65, dividend yield ainda tá bom, né? 0,16%, mas essa empresa tende a crescer. Vamos dar uma olhadinha, só pra você saber, Renan, menino golfinho. Olha essa cotação aqui. Se você tivesse investido R$1.000,00 há 5 anos, você teria no bolso hoje R$12.000,00. R$172,00. Meu Deus, é o puro filé. É o puro filé. Puro filézinho. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. A margem líquida acima de 10, 40,34%. A gente vê aqui dívida líquida sobrebítida aceitável, 0,72. Crescimento de receita nos últimos 5 anos, 50,16%. Lucro por ação, 5,68. E o ROI da empresa, acima de 10%, 32,89%. Olha a nota dela, ela tira a nota 8,2, né? A gente vê aqui. Ela não é empresa que não pagou mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos. Como eu falei, para mim, é uma empresa de crescimento bem, por sinal, bem alto, na minha visão. Tá certo? Volta para cá. PetroRio? Carol, você investe em Petrobras? Muita gente me pergunta. Sim, eu tinha Petrobras, mas quando entrou a nova gestão do governo, Lula, né? Porque a gente sabe que teve coisa lá atrás. Isso aí não sou eu que estou falando, turma, tá? Está na internet. Então, eu não quis ficar com a Petrobras. Eu vendi a posição que eu tinha não tenho mais na carteira, tá certo? Não pretendo ter agora e comprei PetroRio. Tá certo? Agora, eu quero saber de você. Renan, qual é a melhor empresa para o iniciante estudar? Qual foi a sua primeira ação na carteira? Coloca aqui embaixo. A sua foi Sanepar? A minha Itaúsa. Já comenta aqui embaixo qual foi a primeira ação que você colocou ali na carteira, meu amor. Você falou, opa, essa empresa aqui eu vou colocar. E lembra, não é recomendação, estuda sempre. Tá bom? Vai ver os indicadores, veja o que a empresa está fazendo, quem faz a gestão, porque é o seu dinheiro suado que está indo todo mês ali. Tá bom, turma? Eu sempre falo, voa Brasil, você vai voar muito ainda, voa Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, e aí,